Na aula de hoje, nós faremos um trabalho em dupla. Bom dia. Bom dia. Eu não quero interromper isso. Tendo uma ótima notícia para vocês. Vai ter aumento? Devem lembrar, quando eu assumi esta escola, ela não era suficientemente boa. E como eu sempre digo, para esta nova era escolar. João A. Catarinacho. Presente. Nenhuma escola é uma escola de verdade se todo mundo não tiver apelho. Lucianos Arrombado. Arrombado. Chega de falatório. Para aí. Arrombado, venho ou não venho? Arrombado, venho ou não venho? Arrombado, venho ou não venho? Eu nunca tinha visto isso aqui antes, eu podia ter ficado seca. Adhemar, Adhemar, trocaram meu DVD pelo baixo calão. Que isso, Adhemar? Isso é uma vergonha, uma vergonha. Eu quero saber quantos banhos eu vou ter que tomar pra tirar esse cheiro ruim. Poxa, lamentável. Se eu tiver que passar por tudo isso, eu quero saber quando eu vou ter um aumento. Nessa confusão toda, algum de vocês achou uma tampinha com o vasinho? Vocês, apesar da inércia e a acomodação de vocês, ainda não conseguem guardar o ordem. Como eu sempre digo, vamos, os alunos transformam os alunos e os bons alunos transformam o mundo. Já passou mais de uma hora e meia que as aulas encerraram e a gente tá aqui trancados discutindo a mesma coisa. Eu não fui pago pra isso, né? Pessoal, não.